Você está na Shad As Botequeira Ah, olha como o mundo tá As mulheres que nem bebiam tão maraconda do bar Hum, pior que nem ficam beba Perdemos as donas de casa Mas ganhamos as parceiras As mulheres de hoje em dia tão diferentes demais Cozinharam igual a mãe e hoje bebem mais que o pai Quem foi que disse que mulher e boteco não combina É porque não conhecer ainda as botequeiras As botequeiras tá aqui, tá as botequeiras As botequeiras As botequeiras tá aqui, tá as botequeiras Cadê as botequeiras? Aqui nesse lugar Você está na Shad Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau